Graça e paz do nosso Deus aí na vida de cada um de vocês. Vamos juntos meditar aqui, continuando ainda sobre a armadura de Deus. Vamos aqui para o verso 16 do capítulo 6 do livro de Efésios, que nos diz assim E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados do fogo do maligno. Olha aí, mais um ponto principal na nossa vida. Como soldado do exército de Deus, nós devemos ter um escudo. E para que serve um escudo? Exatamente para nos proteger dos dados, das balas que o inimigo mandar na nossa vida. Exatamente. E para o cristão, para nós dar caminhada na nossa vida cristã, nós devemos ter a fé como nosso escudo. O inimigo vai tentar te derrubar, vai tentar tirar várias coisas na tua vida. Vai dizer que tu és um fracassado, que Deus não te ama, que Deus não está contigo. Ele vai começar a colocar várias coisas na tua vida, para que você acabe enfraquecendo e seja abalado. Mas o escudo da fé, ele deve estar constantemente na tua vida. Porque a fé é mais um item na nossa proteção, na armadura do cristão. É simples, é com ela que nos protegemos das flechas que o inimigo lança contra nós. E é com a fé também, com o escudo na nossa vida, que nós vamos conseguir impedir que o inimigo nos destrua. É somente com a fé que nós iremos conseguir. E aí, você já tem se revestido do escudo da fé na tua vida? Você tem fortalecido cada vez mais a tua fé em Deus? Saiba que o inimigo vai fazer muita coisa para te derrubar, mas vai. Vai mesmo e vai fazer com que você não esteja protegido com o escudo da fé. Então, pega a tua fé, coloca bem na tua frente aí. E quando as flechas do inimigo virem, elas não vão te derrubar. E aí, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual é a importância da fé na tua vida? Para que ela serve na tua vida aí? Responde para a gente essas duas perguntinhas aí. Qual é a importância da fé na tua vida? E o que a fé aí fez aí para você? É, tem te sustentado. Como é que ela tem te sustentado? Responde aí para a gente e reflete nessas perguntas aí. Deixa que a fé, ela esteja bem na tua frente. Para que aí o inimigo, ele não venha te abalar. Vamos orar neste momento? Deixa teus olhos aí e juntos falemos com o nosso Deus. Poderoso Deus e Eterno Pai, nos ajuda, Senhor, a mantermos firmes a nossa fé em Ti, Pai. E que o inimigo não venha destruir, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graças e Pai na tua vida. Meu nome é Samuel Vasconcelos. E nesse ministério, minha namorada Janiele Mota. Um grande abraço. E aqui nós estamos, prontos para servir. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.